Meu balanço é extraordinário. Sempre esse programa é muito bom por causa da capilaridade dele. Atinge todo o Brasil, todos os rincões e estados longínquos que muitas das vezes têm dificuldade. O balanço, as perguntas foram muito boas, muito apropriadas sobre a casa da mulher brasileira, sobre como denunciar, quais os procedimentos, quais os direitos e também sobre a participação da mulher na política. Do meu ponto de vista, eu gosto muito de falar para as mulheres, para a população mais distante do centro do nosso país. E esse programa cumpre essa tarefa, cumpre este objetivo. E eu quero novamente convidar todas as pessoas para as três horas hoje, a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Brasília, na 601 Norte. Vai ter transmissão ao vivo, sem dúvida nenhuma.